Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Mais cedo eu publiquei um vídeo tratando sobre a reunião do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores de 40 países, onde ele denunciou o possível fraude a caminho no sistema eleitoral do Brasil na votação para a presidência da República, agora em outubro de 2022. O presidente elencou uma série de irregularidades ocorridas na votação eletrônica a partir do ano de 2014, quando ele relatou o fato de que o então candidato da oposição Aécio Neves estava à frente da Dilma, houve um apagão e depois que retornou realmente a Dilma voltou na frente e terminou fechando a eleição como vitoriosa quando muita gente imaginava o contrário e os próprios institutos de pesquisa mostravam pelo menos aqueles que não eram ligados ao PT, mostravam exatamente o contrário a vitória de Aécio Neves do PSDB. O presidente também relatou o fato de que no ano passado foi divulgado na sua live semanal de quinta-feira, inclusive ele denominou em agosto a live bomba, agosto de 2021. Nessa live ele divulgou o fato de que um hacker teria invadido o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, permanecido vários dias dentro do sistema, alterado documentos e tudo isso contido no relatório da Polícia Federal, que foi colocado como sigiloso e que o presidente teria vazado em sua live bomba. O presidente também fez críticas ao ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, que realmente tem feito críticas, havia já se reunido com os embaixadores na semana passada e criticado duramente o Bolsonaro, dizendo que o Brasil enfrenta uma perspectiva muito grande de desvio do sistema democrático para um sistema de inserção, pelo menos ele sugere isso na sua fala e até mesmo hoje o Fachin já voltou a falar nisso no encontro com advogados na OAB e ele fez essa colocação. O presidente Jair Bolsonaro retoma suas críticas ao Edson Fachin, lembrando que ele foi responsável pela soltura de Lula em 2021, ou seja, não foi nem pela soltura, a soltura foi o Supremo Tribunal Federal, ele foi responsável pela anulação das condenações de Lula. Isso causa uma ideia muito equivocada de que Lula teria sido inocentado, quando na verdade ele foi beneficiado por um ato institucional do Supremo Tribunal Federal e mais especificamente do ministro Fachin. Mas a crítica também foi feita ao ministro Luiz Roberto Barroso, a quem Bolsonaro acusa de ter sido nomeado para o cargo do Supremo Tribunal Federal depois de ter prestado serviços ao PT na defesa do terrorista italiano Cesare Battisti. Cesare Battisti ficou no Brasil como agregado dos governos petistas de Lula e Dilma e voltou para o seu país de origem à Itália, extraditado, depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Nunca é demais que não é a primeira vez que se questiona o sistema eleitoral do Brasil. Nós já tivemos o Leonel Brizola, quando foi candidato a governador do Rio de Janeiro pela primeira vez, ele denunciou gravemente o esquema pró-consulte e existem vários livros sobre esse assunto. Um deles, que eu recomendo para os nossos espectadores, do Leite Filho, Brizola Tinha Razão, onde no dia 18 de novembro de 1982, inconformado com a demora na divulgação dos resultados da eleição, em que era tido por todos como candidato vitorioso ao governo do Rio de Janeiro, Leonel Brizola procurou a imprensa internacional para denunciar uma tentativa de fraudar a apuração por parte do sistema eleitoral na época e declarar eleito o candidato do PDS Moreira Franco. Era o que se chamava de escândalo pró-consulte. Depois isso também foi transformado em livro pelo Paulo Henrique Amorim. O livro chama-se Plim Plim, a peleja de Brizola contra a fraude eleitoral. Bom, posteriormente o Brizola também esteve na sede da Rede Globo de televisão, no Jardim Botânico, no Rio, e exigiu espaço para falar. Ele via na emissora o braço direito da conspiração, pelo modo faccioso com que se comportou ao desconhecer os resultados favoráveis à Brizola, que eram corretamente projetados pelo Jornal do Brasil e também pela rádio Jornal do Brasil. O Paulo Henrique Amorim era exatamente o editor do Jornal do Brasil nesse tempo. E esse é um fato que não pode ser desconsiderado, porque o Brizola, se ele não tivesse chamado a comunidade internacional para denunciar aquela fraude, que aquela apuração estava sendo conduzida primeiro pelo interior, apurando inicialmente os votos do interior, que davam uma grande vantagem ao Moreira Franco, com o objetivo de declarar o Moreira Franco eleito e empossá-lo como governador. Ele chamou a comunidade internacional, chamou os jornalistas estrangeiros, mostrou a realidade do que estava acontecendo, e depois, embora tendo sido questionado pela Rede Globo de televisão, que era porta-voz do regime da época, o Leite Filho, conceituado pesquisador e jornalista, escreveu esse livro, Brizola tinha razão, e depois o Paulo Henrique Amorim escreveu também, plim-plim, a peleja de Brizola contra a fraude eleitoral. E a grande verdade é a seguinte, o Brizola pôde questionar, o Brizola pôde fazer o questionamento, o presidente Jair Bolsonaro não pode. Quando ele faz algum questionamento, os próprios elementos do Supremo Tribunal Federal o chamam de faccioso e o chamam de golpista, ou seja, sugerem que ele pretenda dar um golpe no sistema democrático. E isso, logicamente, corroborado por todos os grandes veículos de imprensa, como o Globo, Folha de São Paulo, o Universo Online e alguns agregados, nem tão grandes, mas que também fazem um barulho muito grande como satélites desses organismos chamados de organização da mídia, que é um consórcio de mídia, para trabalhar exatamente contra o governo Bolsonaro. Não é um golpe contra o sistema, é um golpe contra o presidente. É a tentativa de demover o presidente legitimamente eleito e que clama para que o processo seja feito da maneira mais transparente possível, porque ele próprio admite que na eleição de 2018 houve uma perspectiva de fraude que poderia ele ter sido eleito no primeiro turno com cerca de 70 milhões de votos e a eleição foi levada para o segundo turno. Então ele começa a apontar vários fatos que mostram, desde a eleição de 2014, depois a soltura de Lula, a anulação das suas condenações, a sua elegibilidade pelo Supremo Tribunal Federal, a suspeição dos julgadores e representantes do Ministério Público que colocaram Lula na cadeia e finalmente mostrando e expondo um Brasil que admira ladrões, que defende bandidos. Que país é esse? Onde queremos chegar com esse tipo de mensagem que se passa para a nossa sociedade, mas que se passa principalmente para a nossa juventude? Então esse é o vídeo, essa é a mensagem, eu estou refazendo aqui porque o vídeo original ficou com um áudio bastante prejudicado e eu queria transmitir essa mensagem aqui para os nossos espectadores. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia.